Olá, Cenas do Brasil está no ar, estamos ao vivo para todo o país e você pode participar com perguntas e comentários pelos telefones 61-3799-5198 e 3799-5859 pelo e-mail cenasdobrasil.com.br pelo facebook.com.br e também pelo twitter.com.br. Participe! Até que ponto repetidas cenas de sexo e de pessoas usando drogas em um filme, violência em seriados e em jogos eletrônicos ou publicidade em programas infantis podem influenciar o comportamento de crianças e adolescentes. As opiniões são as mais variadas. O Ministério da Justiça vem chamando a sociedade a participar do debate sobre a classificação indicativa. O novo projeto Classifique, por exemplo, é um canal para o cidadão se tornar um classificador voluntário. E para falar sobre a política de classificação indicativa e a participação social. Estão aqui comigo, Davi Pires, diretor adjunto do Departamento de Justiça, classificação, títulos e qualificação do Ministério da Justiça e Laércia Abreu Vasconcelos, coordenadora do curso de graduação de psicologia da UNB, Universidade Brasília. Boa noite, obrigada pela presença de vocês. Obrigado. Antes da nossa conversa, vamos ver um vídeo institucional do Ministério da Justiça. Você já pensou num mundo sem informação? Semáforos sem cores? Remédios sem tarjas? Alimentos sem data de validade? Com programas de televisão, cinema, espetáculos e jogos eletrônicos, não é diferente. Alguns conteúdos podem ter influências boas ou ruins nas crianças e adolescentes. E para que os pais possam escolher o que é melhor para os seus filhos, informação é fundamental. É o Ministério da Justiça que analisa os programas de televisão, cinema, DVDs e jogos eletrônicos para indicar a que idades essas programações não são recomendadas. Essa informação é a classificação indicativa. Uma parte do sistema de proteção da criança e do adolescente. Neste sistema, cada um faz a sua parte. O governo classifica. As empresas divulgam e a família escolhe. Só os pais sabem o que é melhor para os seus filhos. Os critérios e os métodos para classificar obras audiovisuais e jogos foram criados a partir de audiências públicas. Nos últimos anos, o Ministério da Justiça realizou, pelo país afora, dezenas de oficinas, consultas públicas, seminários e reuniões com estudantes e profissionais de cinema, TV e jogos. Neste período, foram classificadas mais de 30 mil obras. A classificação está em permanente atualização e, recentemente, a sociedade foi chamada de novo a participar. Foram quase 60 mil acessos ao debate online, 2.200 participações e sugestões individuais e outras tantas contribuições de associações do mercado, do Ministério Público e de entidades de defesa da infância. A todo brasileiro é assegurada ampla liberdade de expressão e também de informação. Bem informados, os pais podem escolher com liberdade e proteger suas crianças e adolescentes. Vamos à nossa conversa, então, pegando aí daquela pergunta inicial, até que ponto os espetáculos, filmes, programas de televisão podem influenciar no comportamento das crianças e por que, então, a necessidade de uma classificação indicativa, Davi? Bem, é necessária a classificação indicativa para que os pais possam ter uma orientação, mas perceba-se bem que se trata de uma classificação indicativa, ou seja, ela não obriga, não significa que um determinado divertimento ou um determinado filme seja proibido. É uma indicação que os pais têm e eles vão, eles conhecendo melhor da maturidade de seus filhos, vão fazer as escolhas corretas ou assistir junto com os filhos a determinados filmes ou mesmo jogar esses jogos eletrônicos hoje em dia que estão em moda, né? Então, é muito importante que os pais participem e essa atividade só pode ser feita mesmo pelos pais que estão mais próximos, né? Que efeitos pode ter, professora, numa criança adolescente determinadas cenas? Esse trabalho é um belo trabalho para a sociedade brasileira, nós estamos discutindo o comportamento de escolha e esse comportamento sempre tem custos e benefícios. E a longa exposição de crianças, as cenas violentas, por exemplo, pode sim representar valores novos, padrões de comportamento de risco para essa criança. Então, é uma combinação perigosa essa longa exposição sem orientação. E a beleza de todo esse trabalho está em alguns, em muitos pontos dele. Por exemplo, a escolha da família tem custos e benefícios, nesse sentido a gente está pensando que um pai pode deixar de assistir a um filme, tem o custo, mas tem um grande benefício de fazer outras escolhas que a criança possa se expor. Ou ainda, a criança tem repertório comportamental para poder se expor àquele debate, àquela imagem. Então, uma família vai escolher estar em sala e integrar. Nós vamos estar quebrando alguns paradigmas que a gente viu nos anos 50, quando a televisão tirou um pouco do diálogo da família e congelou. O centro da sala, né? O centro da sala. O convite agora é outro. É que no centro da sala, ou o computador, né? Que a gente esteja juntos, não em máquinas sempre isoladas, mas que a gente esteja respeitando a cultura familiar e essa cultura familiar se posicione. É importante também que exista a mediação dos pais, né? A professora Laércia falou muito bem a respeito que as crianças ficam muito tempo expostas e ficam muito tempo expostas à TV sem essa mediação, sem a condição do pai ou da mãe ou do tio ou da avó olhar e dizer, não, isso não é uma coisa conveniente, ou isso não é para a tua idade. Mesmo que assistam junto, pode fazer, aproveitar aquele momento, algumas cenas que podem ser inadequadas para crianças de determinadas idades, aproveitar aquilo como ensinamento. Ou até mesmo para falar de assuntos que são tabus. Na questão do sexo, do sexo na adolescência, às vezes assistir um filme propicia um momento de discussão novo para a família. Agora, as crianças também ficam expostas muitas vezes sem a presença de pais. Isso muitas horas seguidas. A gente tem essas estatísticas que o Brasil é campeão, um dos campeões, né? Nessa exposição. Agora, é uma orientação, a classificação é uma orientação para os pais. Mas as emissoras, por exemplo, de TV aberta, elas têm que cumprir aquele horário estabelecido. Tem que cumprir uma vinculação horária. Cada classificação equivale a um horário de exibição. Então, quer dizer, isso existe na TV aberta, e eu sempre faço essa brincadeira, né? A TV aberta entra na nossa casa sem pedir licença. A TV por assinatura, a TV paga, é preciso comprar aquele pacote, né? É possível escolher ainda determinados canais. E, além disso, há a possibilidade de bloquear alguns canais, bloquear horários, ou bloquear de acordo com a classificação dos programas também é possível. Então, basta que os pais tenham acesso a esse conhecimento, né? E que essa informação esteja sempre presente naquela barra de informações da TV paga. Então, a diferença da TV paga para a aberta é isso. Na TV aberta, existe vinculação horária. E na TV, por assinatura, não existe vinculação horária. Agora, a gente tem uma questão cultural em relação às novelas, né? Então, muitas vezes as crianças estão assistindo, crianças pequenas assistindo numa novela das 21 horas, por exemplo, porque é o momento da família se reunir. Como é que os pais devem agir em relação a isso, professora? Então, o que a gente podia pensar com a criança pequena, né? E o que seria não só pensarmos em idade, como nós três consideramos. É a idade e o repertório, né? A maturidade. Mas vamos lá, uma criança pequena, de 5 anos, de 6 anos, na novela das 9. A gente deixa um forte convite para a família desviar esse programa para a criança, diferente da novela das 9. Existem mil brincadeiras acessíveis, mídias mil, que a gente pode escolher em jogos, ou outras brincadeiras de tabuleiro, ou de desenhar, ou de correr, que vão ser muito mais ricas para essa criança do que a exposição, aquele conteúdo e aquela imagem que vai perpassar violência, muita ironia. Ironia é um comportamento verbal que, às vezes, a gente não está muito atento a ele e alguns filmes usam numa frequência imensa. E aquela criança pequena pode passar a reproduzir e pode ter dificuldade com os pares, outras crianças e mesmo com os pais. Então, uma forte recomendação nossa é que os pais revejam essa escolha. Vale a pena não estar na novela das 9 uma criança tão pequena assim. E nós precisamos resistir a não termos vergonha da nossa história. Cada família tem a sua cultura familiar. Estudando família na Universidade de Brasília, com os meus alunos de pós-graduação, ou as crianças às quais eu trabalho como analista do comportamento, isso é a primeira coisa para empoderar uma família. É o que o Ministério da Justiça está fazendo e que a gente diria um pouquinho mais junto com o Ministério da Justiça para os pais. Não se envergonhe da sua história, dos brinquedos que você usava e não estava na moda. É a sua história. Se a sua família avalia que aquela novela não tem que ser uma novela que a criança tem que ver ou aquele programa, isso não tem vergonha, isso tem uma prática cultural. Ele pode dizer para a criança, a nossa família não é assim. A nossa família, nós pensamos assim. Ah, mas eu tenho que ter esse carro. Na nossa família, a gente acha que não. Não tem que ter. Vamos brincar com o Darcy Ribeiro, ter e o ser do povo brasileiro? Não tem que ter. Vamos para o ser? Vamos brincar de outra coisa? Você é uma pessoa tão interessante, por que você está tão preocupado com isso? Ah, mas todo mundo faz. É a maior frase de controle, né? Que faz pai e mãe sofrer, né? Agora, Davi, isso é um grande desafio, né? É assim, esse envolvimento dos pais nessa questão, né? É porque os apelos são muito fortes. Exatamente. Por exemplo, hoje, todas as crianças pequenas, você vê um monte de crianças pequenas com Instagram. Como que um pai vai limitar isso? É complicado, né? É muito complicado sempre. Educar não é uma coisa fácil, né? É preciso estabelecer limites, né? E o que a gente observa mais claramente na sociedade é que faltam limites. Às vezes, os pais não conseguem dar os limites, né? Os pais, às vezes, querem dar bens materiais em troca do limite que não dão. E a criança percebe. A criança necessita também de limites, né? Ela quer limites, ela vai testando até onde ela pode ir. Isso é muito comum. E é importante que a classificação, ela seja indicativa para isso, para que os pais façam uso dessa informação, né? Eu volto a insistir. Só eles é que sabem a maturidade dos seus filhos, né? Não seria o Estado que pode dizer, como já disse em outras épocas, né? O que as pessoas podem ou não podem ver, né? Para a classificação indicativa feita pelo Ministério da Justiça, não existe nenhum conteúdo proibido. Existe a classificação etária. Não se pode proibir nenhum filme. Isso foi muito discutido, né? Quando estava o debate inicial sobre a classificação indicativa e tal, de que poderia ser algum tipo de censura. Não tem nenhum caráter nesse sentido. Não, não tem. A gente tem, a cada momento, se esforçado mais em mostrar que isso não acontece, né? Em algumas vezes, a gente chega a ser interpelado pelo Ministério Público ou mesmo pelo Poder Judiciário. A sociedade cobra muito que haja alguma proibição. E nós sempre reafirmamos que não existe proibição. O que a gente pode é colocar um determinado filme com uma classificação de não recomendado para menores de 18 anos. E esperar que as pessoas com 18 anos tenham maturidade. Professora, você falou agora há pouco em reprodução de comportamentos. Vamos ver agora dois vídeos de campanhas feitas pelo Ministério da Saúde que mostram isso. Não se engane, tem coisas que seu filho não está preparado para ver. Confira sempre a classificação indicativa. Ministério da Justiça. Governo Federal. Não se engane, tem coisas que seu filho não está preparado para ver. Confira sempre a classificação indicativa. Ministério da Justiça. Governo Federal. Bom, uma correção. Eu falei Ministério da Saúde, naturalmente é Ministério da Justiça. Bom, essa reprodução é dessa forma mesmo? Dentro dos comportamentos? Porque hoje a gente vê, por exemplo, as crianças muito bem informadas, né? Então, crianças, por exemplo, que os pais fumam, fazendo verdadeiras campanhas para que os pais não fumem. Elas vão contra, criticam o próprio comportamento deles. A Unesco fez uma revisão sobre criança e mídia imensa. Então, várias pesquisas sobre a criança na televisão, a criança no rádio, a criança no livro, a criança ao telefone. E o que se pode fazer de uma síntese geral? Tem muitos problemas com metodologia de pesquisa e algumas imprudências, tais como ver a cena violenta, eu matarei. Nós não estamos falando disso, mas não se engane. Tem coisas que seu filho não está preparado para ver. Porque o que vai acontecer? Ele não vai reproduzir agora, não é disso que a gente está falando. Mas, você desenvolve valores e com o tempo de exposição e a repetição, sim, aquilo pode ir para a escola e aquele comportamento pode ser agressivo com o coleguinha. Sim, certo. Sem dúvida, essas duas peças, elas focam num aspecto. Num aspecto que fica mais fácil das pessoas entenderem de uma forma muito rápida. Porque cada comercial desse tem 30 segundos. Então, fica muito difícil passar uma mensagem toda de uma política pública em 30 segundos. Então, a gente escolheu o que pode ser mais visível ao público. Então, o que se vê mais rapidamente é a imitação. Mas a imitação não é o único efeito. No caso da violência, existe a dessensibilização da violência. Ou seja, a criança não imaginar que o ato violento possa causar dano ao seu semelhante, ao seu irmãozinho ou ao seu coleguinha. Então, quer dizer, isso é muito grave. Sentir que a violência não causa dano. Outro efeito também que pode existir é a erotização precoce de crianças. Ou ter cenas de... ver cenas de erotização podem antecipar. Não que a nudez seja ruim ou seja repreensível. Não é isso. Ela tem a idade para as pessoas vivenciar. O sexo é muito bom, mas tem também a idade. As crianças mesmo começam a estudar ou ter aulas de iniciação de educação sexual a partir dos 10 anos, a partir da alfabetização. Então, quer dizer, tudo tem o seu tempo. Então, é essa a questão que os pais devem perceber muito e também observar os seus filhos. Bom, daqui a pouco no segundo bloco a gente vai explicar melhor como é que é feita essa classificação, quais são os critérios, porque existem também diferenças culturais num país enorme como o nosso. Mas temos aqui perguntas já de telespectadores. Sônia das Anortes, ela diz que tem uma neta de 6 anos e o Genro só assiste filmes violentos, programas sensacionalistas de discussões. E a neta assiste, segundo ela, a neta gosta e a família permite que ela assista e acha normal. Os meios de comunicação precisam filtrar os programas, ela se sente agredida e atinge as crianças consideravelmente. Segundo ela, esses filmes violentos influenciam e levam a criança ou adolescente a cometerem atos violentos. Como filtrar isso? Como deixar nossas crianças livres para assistirem? Existe dado nosso na Universidade de Brasília de um caso parecido da criancinha que dormia ao lado do pai vendo filme de cenas impactantes, como ela está relatando para nós. Não precisou de 7 meses para ter distúrbio do sono, para ter agitação e a criança não entender o que estava acontecendo e sofrer por isso. Então, no programa da televisão de 30 segundos, 30 segundos um bebê começa, uma criança muito novinha, a distinguir logomarca. Então, curtinho já tem um efeito enorme na linguagem que é para a criança como a gente viu agora. Então, a gente precisa ver o impacto desse que nós discutimos e o impacto do que ela está falando também existe. Agora, como filtrar? Eu acho que é importante a classificação indicativa nesse modelo como ela se encontra hoje, que é a partir de 2006, vem se aperfeiçoando. E isso muda um pouco o perfil da própria programação de TV. Mas é um processo civilizatório, não é algo que aconteça de imediato. Nós temos a questão dos programas policialescos, que é algo extremamente, como os programas de notícia, os programas jornalísticos não têm classificação indicativa, às vezes acontecem alguns excessos. Mas isso é algo que a própria audiência vai modulando. Que a única maneira é os próprios pais respeitarem, vamos dizer assim, aquela recomendação. É, no caso, os pais fazerem essa mediação. Às vezes, assim, quando as crianças veem algo que é extremamente prejudicial, mesmo fora da TV, fora do audiovisual, quando veem na vida real, os pais tendem a puxar, abraçar a criança, consolar, mostrar. O mesmo pode fazer na televisão. Olha, isso não é bem assim, não se assuste. É o que eu digo, a mediação que deve existir. Os pais devem fazer essa parte. E essa parte é também a educação dos filhos. Antes de continuarmos nossa conversa, vamos ver outro vídeo do Ministério da Justiça. Eu, meu nome é Arthur Vidal Mendes, tenho 10 anos, sou do sexto ano, e as atividades que eu gosto de fazer é ler, mexer no computador e jogar futebol. Antigamente, eu achava que tudo era o pai que decidia a classificação. Ah, esse filme é pra essa idade, pra essa idade. Aí eu queria sempre ficar sabendo as coisas. Aí eu comecei a ter uma época que eu sempre ia, eu sempre queria passar em uma locadora alguma coisa, pra pegar os filmes, olhar atrás da classificação de cativo e ler. Porque eu tava toda viciada. E eu ficava perguntando pra minha mãe toda hora, papai, qual é a classificação de cativo de tal filme, qual é a classificação de cativo de tal série. Aí a minha mãe passou o site do Ministério, que fala da classificação de cativo de várias coisas. A primeira é livre, que é verde, que é adequado para todos os públicos. Aí depois, que é 10 anos, que são algumas coisas mais violentas. Pode mostrar cadáver, só que sem sangue, só cor, mas não pode mostrar muitas coisas. Pode ter alguns palavrões. Aí depois tem uma que já pode ter algo mais pesado, que é 12 anos. Que a cor é amarelo-dourado. E é mais pra essas novelas da Globo, que eles indicam que pode ter assassinato, pode ter um pouco de sangue. Já pode ter uns palavrões mais inadequados. Aí tem um que é 14 anos, que já pode ter nudez, já pode ter bastante palavrão. Pode ter algumas cenas de tortura, poucas. Pode ter assassinato brutal. E depois, em 16 anos, são as coisas mais pesadas. Que em 16 anos não é adequado muito para ver após as 21 horas. E vem os 18 anos, são as coisas muito pesadas. Que nem filmes de terror, como Jogos Mortais, uma sacada ser elétrica. Também são para coisas tipo playboy, essas coisas. Que é adequado para 18 anos. Normalmente, eu chego para eles e posso perguntar. Eu posso ver um filme? Qual é a classificação de cativo? É 14 anos. Bem, eu tenho que ver primeiro. Quando é 12 anos, ela vê primeiro também. Alguns. Ela é importante porque, tipo, se tudo fosse livre, as crianças de hoje em dia seriam meio desconcertadas. Que eles vêm em qualquer filme, vêm em qualquer cena e ficam influenciados. Que legal o Arthur sabendo tudo sobre classificação indicativa, né? Então, é o que vocês estavam comentando no primeiro bloco sobre a negociação, né? A mediação dos pais e a negociação. É isso que deve ser feito, professora? É isso. Sabe outra coisa que a gente podia pensar? O Arthur diz assim, eu queria saber as coisas. Então, essa é uma dica para nós, que às vezes o mundo do adulto coloca os filmes últimos de Hollywood que a gente está interessado em acompanhar, ou os últimos franceses, ou os últimos que a gente tem de outras culturas. E não lembramos de disponibilizar em casa a riqueza também para o mundo da criança, né? Então, a gente ter esses filmes e ir para o mundo dela, falar o assunto dela. Ah, então, aquilo que você estava trazendo outro dia, que interessante, eu vi um filme sobre isso. Muito pouco a gente pode fazer isso e pode estar falando mais de maquiagem demais. Não que seja problema falar em maquiagem, mas pode ser que a gente está tendendo só para a mocidade, para a juventude, para a fase adulta. E isso é saber coisas. Saber coisas também é a criança. A antropologia da criança tem uma frase linda que diz, a criança não sabe menos, ela sabe outras coisas. E aí a cultura, não é que a gente está treinando uma criança, isso é muito pobre. Nós estamos educando e aprendendo. A via é de mão dupla, muito rico. Esse vídeo do Arthur, eu acho que ele é muito ilustrativo, assim, porque as crianças também precisam da informação. Elas precisam saber, não que é, não é recomendado para 12 anos, mas por que que não é, né? E essa informação também está disponível, né? E tem campanhas específicas para as escolas, para o esclarecimento das crianças? Sim, nós temos aí algumas novidades já para esse ano. Uma delas é um aplicativo da classificação indicativa para ser colocado nos tablets do MEC. Até agora o MEC distribuiu um pouco mais de um milhão de tablets entre professores. Então, levar essa informação da classificação indicativa diretamente para os professores é algo que a gente imagina que vai também ajudar bastante. Outra ideia que a gente tem junto com o Ministério da Educação, Ministério da Justiça e Ministério da Educação, é uma conversa no sentido de reforçar a história da educação para a mídia. Ou seja, criar uma visão crítica sobre a mídia, né? Hoje em dia, nossas crianças são tão bombardeadas por diversos equipamentos midiáticos, né? E é importante que elas desconfiem daquelas informações. Não é tudo uma verdade absoluta, né? É importante que elas saibam como aquela obra audiovisual é conhecida. Desenvolver um olhar crítico, né? Como ela é feita, quem são as pessoas. Existem pessoas por trás daquilo. Então, esse tipo de discussão é muito importante. Eu falava desse aplicativo que vai para os tablets do MEC e logo no segundo semestre, a gente vai lançar também o tablet, quer dizer, o aplicativo, não só para os tablets do MEC, mas também aberto para a comunidade toda. Onde será possível ver quais são os critérios, como se trabalham os critérios e também tudo que já está classificado pelo Ministério da Justiça. Hoje isso está disponível no site. Exatamente. Hoje está disponível no site, mas isso será também facilitado através de um aplicativo. O Arthur fala ali no vídeo, se as crianças pudessem ver tudo, o que quisessem, elas iam ficar desconcertadas, né? Vamos voltar um pouquinho do impacto de filmes, de programas em relação às crianças. A gente chegou a comentar rapidamente sobre a erotização. Você gostaria de falar um pouquinho sobre isso, professora? Então, a erotização é uma área que médicos, a literatura de psicologia, de comunicação, tem olhado com cuidado e há relatos que a cada bloco de anos, 7 ou 10 aproximadamente, você adianta alguns meses nessa maturação de óvulos, de folículos da criança e ela pode estar sendo acelerada por muitos fatores. Entre eles, o que nós estamos falando aqui. A exposição à mídia pode ser um dos fatores. Então, a gente deveria tomar, sim, cuidado para que não acelerássemos isso aí. Deixássemos que acontecessem no tempo mais tranquilo do que uma criança muito novinha, já exposta a esse tipo de conteúdo, sem maturidade de decisão. Temos aqui perguntas de telespectadores. José Albuquerque, de Brasília, ele pergunta, será que o povo brasileiro tem cultura e conhecimento suficientes para dar uma alternativa aos filhos que ficam na frente da TV? O pensamento crítico só passa a ser reproduzido pelas crianças se os pais tiverem essa atitude. Conclusão, tudo passa por uma formação educacional sólida desde as primeiras séries. Como estão nossas escolas e quanto ganham os professores? Que formação eles tiveram? Que ideologia estão repetindo? Bem, a situação é sempre muito complexa, né? A gente está falando de audiovisuais e a gente corre o risco de passar a impressão de que toda a cultura, ela vem do audiovisual, né? Não é exatamente assim, né? São outras tantas influências. Mas o audiovisual é uma influência importante. Então, eu acho que a cultura e principalmente um Brasil, um país com tantas culturas, é sempre muito difícil estabelecer alguns parâmetros. E isso é uma questão na classificação indicativa que é sempre um grande desafio. Quando a gente pensa em política pública, a gente tem que pensar pela média. A gente não consegue fazer a política pública particularizada para cada indivíduo, para cada grupo cultural. Então, a gente estabelece níveis, parâmetros, né? E a decisão é dos pais. Claro que ainda existe muito a caminhar, principalmente nesse terreno da educação para a mídia. Ou seja, que as pessoas trabalhem mais isso em escola, que os próprios pais trabalhem isso em casa também, né? É importante que os pais também façam essa mediação, essa participação. Até mesmo com as notícias de jornal, né? É importante mostrar o caminho, o que é que entende, o que é que a família entende como uma construção melhor do que aquela que está ali, né? Porque o impacto também depende disso, da base que a criança tem, né? Em casa, na escola. Agora, essa questão dessa dificuldade ter que tirar pela média, política, é interessante. Porque na diversidade cultural nossa, por exemplo, aqui no Brasil, o que é erotização precoce, em algumas regiões, pode ser considerado... Em uma criança, por exemplo, que é criada numa escola de samba, ela está sambando desde cedo, pode ser considerado erotizante em outras situações, né? É difícil conciliar isso, né? É, é sempre um desafio. Nós, na classificação indicativa, nós conseguimos, nesses últimos anos, estabelecer os critérios de uma forma muito clara. E aí, criamos um guia prático da classificação indicativa. Esse guia prático, ele serve para as emissoras, que tem, né? Que criam obras audiovisuais, para os desenvolvedores de cinema, e serve também para os nossos classificadores, né? Os nossos analistas de classificação indicativa. E é importante também, porque a comunidade passa a ter conhecimento disso, né? Esse guia prático está disponível também no site do Ministério da Justiça, né? E é uma possibilidade das pessoas verem, puxa, eu não estou de acordo com isso, ou estou de acordo com aquilo. E também esse guia prático, ele é fruto desta consulta pública, dessas diversas audiências que nós fizemos, durante todo o desenvolvimento da classificação indicativa. Já lá no começo da classificação indicativa, antes de 2006, nós fizemos audiências públicas por todo o Brasil, né? Inclusive com uma participação muito ativa do Conselho Federal de Psicologia, da Sociedade de Pediatria Brasileira, enfim, de professores, de pedagogos. Sempre foi... nós chegamos a essa média depois de ouvir muito a sociedade. Bom, quer comentar? A gente precisa pensar o seguinte, quando se fala na qualidade educacional, existe uma evolução e práticas culturais não mudam rápido. A nossa inquietação com a qualidade da escola brasileira existe, de fato, e muitos agentes podem contribuir. A universidade formando melhores licenciados, claro, pisos salariais, uma série de fatores. Mas a gente não pode esquecer que a parceria família e escola faz a escola voar. Então, de novo, a gente falando em educação para a mídia, nessa revisão da Unesco, pouquíssimos países fazem isso. E o que seria isso? Um trabalho escolar que o menino constrói um programa, entendendo o que está atrás, como a gente estava falando, a ética, os valores. Isso cria massa crítica, né? E pode, sim, desenvolver isso no povo brasileiro, quem disse que ele não tem, né? Bom, Paula, de São Paulo, ela disse o seguinte, meus filhos adoram joguinhos violentos e o pai compra para eles jogarem. De uns tempos para cá, eles estão mais agressivos, treinando golpes entre eles e os amiguinhos. Tenho medo que essa violência vá para o meio da rua e eles agridam as pessoas. Isso pode acontecer? E Paulo de Campinas também fala, as lutas de MMA e os filmes violentos, propaganda de bebida e cigarro, isso tudo prejudica e pode influenciar as crianças. Então, o que seria uma coisa importante para a gente pensar? Diversificar. Diversificar. A mãe já está dizendo para nós que ficou parte da brincadeira treino de golpes. Então, já está tendo, sim, o impacto que ela está observando. Diversifique, põe outra música, põe outra... E não vamos partir do pressuposto, como nós três consideramos aqui hoje, que a escola de samba erotiza. O samba é um valor nacional, o carnaval é uma grande brincadeira e eu crescer dentro da escola pode ser um barato total. E mesmo eu que não cresci, acho que é um barato total. O funk é a mesma coisa. A música eletrônica excita, a clássica relaxa. Isso já é dado de pesquisa. Mas quanto o funk inclui, quanto o funk também promove a adaptação. Então, a gente tem que ter a medida da sensibilidade para os nossos filhos. Se a gente está diversificando a brincadeira, o diálogo, a mediação que Davi tanto insistiu conosco aqui hoje, porque aí sim, aí sim a gente está adaptando para os nossos valores familiares, o MBA se for valor, o funk se for valor. Agora, eu vou complementar também a questão dos jogos violentos. É importante também, mais uma vez, que os pais estejam presentes e que conheçam esses jogos e que possam passar. Não é sempre que o jogo, que a imitação do jogo acontece. Em alguns casos pode acontecer, a professora Laércia pode até melhorar essa colocação. Em alguns casos pode acontecer mesmo uma catarse, ou seja, aquela violência ser uma violência que se exerce virtualmente e não se exerce na realidade. Então, quer dizer, alguns jogos podem auxiliar nisso, em descarregar um certo instinto violento. E aí, para os pais, muitas vezes não sabem que jogos são recomendados para cada faixa de idade. Isso tem também... Isso tem a recomendação, tem a classificação indicativa desses jogos. Isso tem essa classificação e está disponível... Exatamente. Nós temos analistas que fazem classificação de jogos e é um outro setor dentro da classificação indicativa. Nós classificamos jogos eletrônicos e aplicativos, classificamos também cinema e DVD e programação de TV. Ana Mélia diz o seguinte, hoje em dia tudo é censura, não podemos reclamar de nada com nossos adolescentes que eles já classificam como censura, ou que nós pais somos caretas. Falam até para que se não estiverem gostando do programa, para mudar de canal. Antigamente dava para filtrar mais o que assistir, porque era só uma televisão e todos reunidos na sala assistindo ao programa escolhido pela mãe. Mas como fazer hoje, se nossas crianças passam muitas horas sozinhas, quem pode controlar o que assistir? Se com a TV a cabo tudo é possível assistir, como classificar o que vem de fora? Essa questão da TV a cabo existe também uma possibilidade, né? Essa questão da TV a cabo existe possibilidade. Existe possibilidade de bloquear... Bom, existe a possibilidade de bloquear o canal todo, né? Não querer que os filhos assistam determinados canais e utilizar uma senha que só os adultos poderão assistir. É possível também bloquear de acordo com a faixa etária, né? Então, quer dizer, não quero que meus filhos assistam nada acima de não recomendado para 14 anos. É possível fazer esse bloqueio. Agora, os pais têm que se informar junto às suas operadoras de como faz o bloqueio. Algumas são mais fáceis e outras um pouco mais difíceis. Mas existe como fazer esse bloqueio. Bom, antes da gente encerrar esse bloco, vamos então ver mais um vídeo do Ministério da Justiça sobre essa questão de algum controle na TV por assinatura. Nesta casa, todo mundo tem TV por assinatura. Mas quem decide mesmo o que as crianças podem assistir são os pais. Na TV por assinatura não há restrição de horário para exibição de programas. Por isso, é possível bloquear conteúdos de acordo com a classificação indicativa através de uma senha. Seus filhos podem aproveitar uma programação de qualidade com toda a segurança. Para tirar dúvidas de como bloquear programas, canais ou horários, procure sua operadora. Bom, nós terminamos o segundo bloco falando de controles, de mecanismos que os pais podem ter, instrumentos para acompanhar o que os filhos estão vendo na TV por assinatura. E nós temos então comentários aqui pelo Facebook de Newton Knutzmann. Ele diz que a programação de adulto deveria ter senha. E Reinaldo Oliveira diz que a TV deveria ter senha. É, na verdade, na TV por assinatura existe essa possibilidade. Na TV aberta, embora tenha havido uma iniciativa de fazer isso através do V-Chip, isso nunca se consolidou, nunca aconteceu de verdade. Mas na TV por assinatura é possível, é possível bloquear de acordo com as idades, né? E ao invés de ter um bloqueio já antes de mais nada, né? O bloqueio tem que ser feito pelos pais também. É importante que procurem a sua operadora e descubram como acontece esse bloqueio. Você comentava, Davi, que aquele vídeo que nós assistimos no encerramento do bloco foi feito pela Associação de Produtores. Isso, Associação de TV por Assinatura. O conteúdo dele. Exatamente, esse vídeo é interessante porque foi uma grande consertação com o Ministério da Justiça, o Ministério das Comunicações. Ele é o resultado de uma conversa de como nós levamos a classificação indicativa para a TV por assinatura. E aí combinamos isso com que eles deveriam divulgar de uma forma melhor como se dá o controle. E também que a classificação pudesse aparecer sempre naquela barrinha de informações da TV por assinatura. Professora, retomando uma questão de uma mãe aqui no segundo bloco, da dificuldade de lidar com o controle da programação vista pelos seus adolescentes, falando até que tem uma TV em cada quarto, eles dizem que tudo é censura. Como lidar com isso? Porque realmente hoje cada um tem uma TV, fica muito isolado e tal. Nós podemos pensar em algumas alternativas e os pais vão dialogar com a gente. A primeira sugestão seria que se a criança é pequena, a televisão estivesse num espaço onde a família transitasse e pudesse acompanhar aqui que ela está se expondo. E atenção, a mediação é diálogo prazeroso. Não é assim, é proibido, não vai ligar. Isso vai ficar super atraente. O que nós estamos falando é assim, o ser humano quando muito pequenininho, ele imita imediatamente. Cresceu muito pouquinho, a cultura já fala maior com a gente. Então a gente desde muito cedo aprende por modelo. A modelação é o que você está falando pra mim, é o que você fala e faz, é o elogio e o sorriso que você me dá, é o exemplo que você me conta, é um critério bem explicado. Isso tudo faz aprendizagem. Não é só regra e regra aversiva. Não vai, não pode. Isso vai ter contra controle. Eu não aguento uma casa tão punitiva. A ciência mostra que excesso de controle punitivo gera contra controle. Mas tem que ter o limite. Mas controle não é palavrão, né? Controle numa sessão de um médico, se não houver controle, não tem consulta. Quem ama diz não. Quem ama diz não. Conceição Alves, da Zanorte Brasília, ela diz o seguinte, programas de desenho animado em TV paga, como o Cartoon, já trazem às vezes cenas não adequadas e de violência. Ela pergunta, como o governo pode controlar isso se a classificação indicativa no Brasil não é a mesma dos outros países? Não, o que nós combinamos, o que existe com a TV por assinatura, é que tudo que passa nos canais que são disponibilizados no Brasil tem que ter a classificação indicativa brasileira. Então, eles são feitos em outros lugares, mas tem a classificação indicativa brasileira. A questão do desenho animado, nós temos um critério que nós chamamos de violência fantasiosa. A violência fantasiosa, ela existe, mas ela não causa um impacto tão forte na criança como causa a violência realista. Então, quer dizer, há uma distinção. Alguns casos, por exemplo, tem desenhos animados muito conhecidos e muito antigos. Tom Gerri, Pica-Pau. Que são extremamente violentos, mas aquela violência não é uma violência que impacta tão forte na criança. Você entende que aquilo é uma brincadeira, né? Ninguém que cresceu vendo Tom Gerri, Pica-Pau, se tornou violento. Não, a gente cresceu também cantando Atirei o Paulo e o Gato, né? Não era nenhum carinho no gato que se fazia, né? Agora, como é que podem as universidades dar uma contribuição nessa questão? Nós podemos entender que essa é uma questão interdisciplinar, muito importante, para a gente trocar com as pessoas da comunicação, da psicologia, da pedagogia e pensar em estratégias lúdicas para transmitir esses valores às crianças na escola, em família, né? Então, eu penso que as pesquisas nossas, vendo evolução de práticas familiares, né? Que dá para a gente também um tom importante. A relação da criança com a mídia, a gente teve uma dissertação onde a gente usou Shrek, usou um filme para meninos e um filme Shrek, um filme mais neutro e Barbie. E nós pegamos meninos querendo se maquiar, quer dizer, então a entrada de meninos com meninas, não estereotipando brincadeira por gênero. E os filmes que são mais impactantes de ação, dando um modelo de brincadeira de ação, estão aí, a gente vê nos dados. Isso não é intuitivo. Então, nós já podemos crescer de tudo que o Brasil está mostrando para nós aqui hoje, de tão valioso, com outras pesquisas, com outra maneira de fortalecer esse trabalho junto com os educadores. Então, Davi, o Ministério da Justiça lançou um edital exatamente para fomentar pesquisas nessa área. Exatamente. Na verdade, são cinco editais, esses editais em conjunto com a Unesco, para despertar pesquisa nessa área de classificação indicativa. Tanto a pesquisa com relação a jogos eletrônicos, a pesquisa com relação a TV, com todas as áreas que nós trabalhamos na classificação indicativa. Esses editais podem ser disponibilizados neste mesmo portal da classificação indicativa que a gente acabou de citar aí, que é o culturadigital.br.classind. Está disponível, pode chegar essa informação lá. Ou também no site da Unesco, no site da Unesco no Brasil, se chegar essa informação. E esse projeto Classifique, que a gente citou no início do programa? Ótimo. Esse projeto Classifique é uma ideia nossa na classificação indicativa. A Secretaria Nacional de Justiça, que trata deste assunto no Ministério da Justiça, nós estabelecemos uma forma de participação da sociedade. Abrimos vagas para classificadores voluntários, pessoas da sociedade, da comunidade, que queiram ajudar na classificação indicativa. É importante que se diga, é ajudar na classificação indicativa, eles não farão a classificação indicativa por nós. Então, nós já teremos no dia 21... Quem faz? Quem faz a classificação indicativa hoje são os servidores do Ministério da Justiça, nós temos no departamento, na coordenação que trata da classificação indicativa, nós temos cerca de 30 pessoas trabalhando, 20 pessoas fazem só classificação indicativa e os outros fazem a parte um pouco mais burocrática. Nunca uma classificação de uma obra é feita por apenas uma pessoa, sempre é mais de uma pessoa, duas pessoas ou três pessoas que fazem a classificação. Se eles não chegam a um acordo com relação à classificação, esse grupo é ampliado, já aconteceu algumas vezes da gente ter 10, 15 pessoas ou todo o grupo participando de uma discussão para estabelecer uma única classificação. Porque aí tem a subjetividade, né? Cada um tem seus valores, né professora? Quais são os desafios para isso, para se regular bem isso? E a gente mostra que apesar da complexidade, fenômenos comportamentais como esse que a gente está discutindo a relação da criança com a mídia, educação, apesar de complexos, como a gente tem entrada e pode intervir e pode oferecer banco de dados para a sociedade para que a gente gere mais e mais pesquisa e tenha algo mais e mais ajustado à cultura brasileira. E podemos pensar o quanto isso está funcionando quando a gente está vendo aqui 15 em torno de uma obra, quer dizer, a gente pensar que critérios são esses, o que é que nós estamos discutindo, né? Então é muito rico... Tem uma outra questão também, depois de estabelecida a classificação, né? Essa classificação tem, ela segue um rito burocrático, né? Vai publicada no diário oficial, enfim, e está lá a classificação. O próprio interessado, o desenvolvedor, a emissora de TV, ela pode recorrer a essa classificação, né? E aí há uma reconsideração, pode haver uma reconsideração e há um segundo grau ainda de decisão, né? E isso tem sido exercitado. Essa possibilidade de reconsideração é algo, assim, extremamente democrático. E nós não temos, assim, exigido muito formalismo com relação a isso. Basta escrever um e-mail para a classificação indicativa questionando. Claro, em alguns casos a gente vai mover um processo mesmo e vai fazer. Em outros casos a gente vai responder e não vai fazer a reconsideração. E como é que participa esse classificador voluntário, esse cidadão que se candidatou? Certo. Esse cidadão nós tivemos até, assim, em torno de 18 candidatos por vaga, né? Então, quer dizer, teve uma boa procura. Nós já selecionamos, selecionamos 21 titulares e 21 suplentes, né? Esses 21 titulares virão em 21 e 22 de julho à Brasília fazer a capacitação. Nós teremos dois dias, inclusive, eles aprenderão um pouco de linguagem audiovisual, um pouco de psicologia do desenvolvimento, né? E aprenderão os critérios da classificação indicativa. Depois eles voltam para as suas casas, os que fazem classificação indicativa de TV, é um grupo de sete, né? Farão a classificação da sua própria casa, né? Fiscalizando a programação que eles veem e farão alguns relatórios para nós. Por quanto tempo eles vão trabalhar junto com o mistério? Por um ano, né? E pode ser renovável por mais um ano. Ou pode ter uma nova... Pode ter uma nova... Pode ampliar esse grupo, enfim. É algo que nós estamos... Esse primeiro grupo de 21 é um teste, né? É um piloto, né? De qualquer maneira, tem outras formas de participação. A pessoa pode entrar no site ou pode mandar e-mail... Sim, nós estamos também nas redes sociais e temos já, inclusive, um filme, nós mudamos a classificação a partir do questionamento nas redes sociais. Nós estamos presentes também e as pessoas podem, pelo Facebook, falar de nós ou mesmo encaminhar um e-mail para nós. Bom, nosso tempo chegou ao final. Vou dar um minuto para cada um, para as considerações finais de vocês. Professora, por favor. Então, esse programa, essa discussão, esses produtos maravilhosos que a gente está aqui considerando no programa, mostra o quanto a gente tem, como isso é importante e que as famílias não deveriam minimizar o fato de estar sendo exposta a determinadas imagens e conteúdos. Elas devem ser bem sensíveis ao comportamento da criança, observando o que está sendo dito, como eu posso adaptar aquilo e adaptar até a fala de um livro. adaptar a imagem, adaptar o programa ou não usar aquele programa para a criança. Então, que a gente não minimize que a cena e conteúdo impróprio para uma criança tão jovem não terá repercussão. Pode ter. Então, a gente não vai conseguir exaurir todas as consequências adversas. Mas elas existem. Nós não seremos simplistas de dizermos que a relação é linear. Viu, fará. Não. Mas ela é grave, ela é complexa, ela é em médio e longo prazo. E a gente pede aí o carinho das famílias para se juntar a esse esforço tão importante que está disponível nessa discussão. E para conhecer alguns estudos sobre esse tema, tem o site do Instituto de Psicologia. O site do Instituto de Psicologia. Nós somos um instituto com quatro departamentos. Está aí na nossa tela, da wp.nb.br. Somos 70 professores. Eu sou analista do comportamento, trabalho com pesquisas, crianças, famílias e temos mais 69 profissionais. Então, contem conosco também nessa parceria. Ok. Muito obrigada pela sua participação. Davi. Bem, eu agradeço muito o convite. Acho que é muito importante que a televisão e esse espaço a gente acaba tendo mais na televisão pública mesmo. Mas que a televisão faça essa discussão. Que é algo de responsabilidade da TV. Fazer essa discussão, perceber essa discussão e levar essa informação para os pais. Acho que é muito importante que isso aconteça. Parabenizo pela iniciativa. Nós estamos no Ministério da Justiça absolutamente aberto às críticas, às colocações de toda a sociedade. A nossa classificação é uma classificação muito participativa. E estamos ampliando esses canais. Até mesmo com o aplicativo que nós devemos lançar ainda no segundo semestre. É uma possibilidade também da pessoa se comunicar com o Ministério da Justiça. Dizer o que concorda e o que não concorda na classificação de uma determinada obra. Isso sempre a gente faz com muita seriedade. Nós temos profissionais que trabalham nisso de uma forma muito séria. E também, assim, sempre coletivamente. Não é a opinião de uma única pessoa. Nós conseguimos, de certa forma, objetivar os critérios que estão no guia prático. Mas sabemos que existe sempre uma análise de contexto que deve ser feita. Sabemos que cada caso é um caso. Não existem comparações a serem feitas em muitas classificações. Mas nós tentamos estabelecer um padrão, alguns padrões, para que a sociedade possa confiar nessa informação. E sempre lembrando que a nossa Constituição estabelece que a saúde da criança, os direitos da criança, são sempre uma corresponsabilidade do Estado, da sociedade e da família. Então, não se pode esperar que um desses lados faça todo o trabalho. Não é o Estado que vai fazer todo o trabalho da educação dos filhos. E também não é exclusivamente a sociedade ou a escola. Enfim, os pais, a família, tem que participar e tem que atuar na educação estabelecendo limites. E para maiores informações, tem o site da Cultura Digital, né? culturadigital.br barra classindi. Muitíssimo obrigada pela participação de vocês. Cenas do Brasil fica por aqui. Hoje falamos sobre classificação indicativa. Agradecemos a presença de nossos convidados, Davi Pires, diretor adjunto do Departamento de Justiça, Classificação, Títulos e Qualificação do Ministério da Justiça, e Laércia Abreu Vasconcelos, coordenadora do curso de graduação de Psicologia da UNB, Universidade Brasília. Agradecemos também a sua audiência e a sua participação. Você pode rever o Cenas do Brasil no YouTube, www.youtube.com.br. E pode mandar sua sugestão para o nosso programa pelo endereço eletrônico, cenasdobrasil.com.br, pelo facebook.com.br, ou pelo twitter.com.br. Sua opinião é muito importante para nós. Na semana que vem, novas cenas, novas questões. A gente se encontra, até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho